Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ler alguns comentários aqui do canal que contêm perguntas e eu vou responder essas perguntas. Então, Marisa, por que você fica com o olho fechado? Gente, eu não fico com o olho fechado, meu olho é assim mesmo. Por que você não faz fotos naquele parque que você sempre vai passear? Então, gente, eu vou fazer mais fotos lá pra vocês verem, mas eu faço fotos lá sim, eu acho que a de ontem eu postei uma foto lá, tá bom? Bem, de próxima pergunta, de onde você é? Pergunta de onde eu sou e se eu tô solteira. Gente, tem bastante pergunta perguntando de onde eu sou. Eita, agora ela tá cantando bastante. Tem bastante pergunta perguntando de onde eu sou. Gente, eu moro no sul, moro no Paraná e se eu tô solteira? Tô solteira. Próxima pergunta. Melão sapo, Marisinha, você inventou? Não, gente, eu não inventei o nome do melão, o nome do melão é melão sapo mesmo. Como que eu descobri? O rapaz que trabalha lá no mercado falou pra mim que o nome do melão era melão sapo. E eu já tinha estranhado a aparência do melão mesmo, né? Parecia mesmo um sapo. Próxima pergunta. Tem uma pergunta aqui em inglês, ele disse assim, ó. Gente, eu tenho facilidade em ler as palavras em inglês, porém eu tenho dificuldade em falar, entendeu? Eu consigo ler, entender na maioria das palavras, porém eu tenho dificuldade em falar a palavra. Eu acho que eu tenho que praticar mais. Ele disse, eu gostaria de me mudar para a América. Eu não entendi muito bem a pergunta, pessoal, então eu vou pular essa pergunta, tá bom? Aí no Paraná vocês chamam a mexerica de bergamota? Sim, gente, tem muita gente que chama mexerica de bergamota. E eu vi aqui nos comentários do canal que tem um lugar que chama de mimosa. Muita gente que chama mexerica... Eu só tô pegando bem no olho. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Eu tive que mudar de lugar, gente, porque tá vendo que a gente tá pegando o sol na rede? Tava pegando bem no meu rosto. Você é sempre sorrível, você é uma pessoa muito feliz? Sim, sou uma pessoa muito feliz, graças a Deus. Eu sou muito grata a Deus por tudo que acontece na minha vida. E principalmente por ter vocês aqui, né? A gente conversa sempre, todos os dias. Eu posto vídeo aqui e vocês sempre interagem comigo. É muito bom, né, gente? Faz muito bem pra mim. Alguém te falou hoje que você é linda? Muito obrigado! Ai, ai, ai. Quantas cores tem o arco-íris, Marisa? Eu não sei, gente. Eu acho que tem oito. Deixa eu pesquisar aqui. Deixa eu cortar o vídeo pra gente ver quantas cores tem o arco-íris. Eu errei, gente. O arco-íris tem sete cores. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul fraco, azul forte e violeta. Oxi! E não tem rosa, não? Eu sempre vi rosa no arco-íris. Como que não tem rosa? E não tem. Rosa é a oitava cor que eu falei pra vocês. A próxima pergunta é Marisa, você gosta de andar? Eu gosto de andar, gente. Eu comecei a fazer caminhada já tem um tempinho. Já acho que já tem uns bons meses já. Tá, porque tem dia que eu não vou, porque eu fico um pouquinho de preguiça. Aí eu não vou. Mas eu gosto de andar sim. Eu vou frequentemente, quando eu não fico preguiça. Manga ou pêssego? Ah, tá. Caraca, eu tava comendo com sal aquele dia? Era manga com sal. É que por que perguntaram se o que eu tava comendo com sal era manga ou se era pêssego? Era manga, gente. Manga com sal, tá? Marisa, qual sabor de erva de tererê você mais gosta? Eu gosto de erva de menta e gosto de erva de hortelã também. Eu gosto de outros sabores também, mas essas são minhas duas favoritas. Marisa, por que você não leva um cachorrinho com você quando você vai fazer caminhada? Gente, eu não posso com essas coisas, sabe por quê? Sabe quando os cachorros se estranham e eles fazem uma cara tipo assim? Aí eu não sei o que eu faço, gente. Eu não sei se eu pego meu cachorro e saio correndo ou se eu disfarço pra que o cachorro que está nos olhando não perceba que eu e meu cachorro estamos com medo dele. Entendeu? Aí eu não dou certo com isso. Tchau, pessoal. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu de ler os comentários, tá bom? Um beijo.